Aqui é onde o caipira para para ouvir o modal Apaixonado por você E desta vez o trem pegou Eu fui seguindo a sua filha Fui cair numa armadilha Tô preso pelo teu amor Apaixonado por você E desta vez não vai ter jeito não Quando me vende a minha blança Feito um mole de cachaça Me engreaga o coração Quando me vende a minha blança Feito um mole de cachaça Me engreaga o coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor esta menina Bagunçou o peito meu Apaixonado por você E você é doidinha por mim Deito fogo que perdoou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Eu vivo cantando a minha blanca Eu vivo cantando esta canção Ela procurando eu Ai, 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 ai Balançou, virou, mexeu O amor desta menina Bagunçou o peito meu Oh, menina bonita de divina Pode, não tenho vergonha de viver Esse seu olhar me deixou Apaixonado por você Apaixonado por você E você é doidinha por mim Deito fogo que perdoou Quando a gente se encontrou Acendeu o estupim Apaixonado por você Eu vivo cantando esta canção Sou feliz, é bem que jeito Com a viola no peito E você no coração Sou feliz, é bem que jeito Com a viola no peito E você no coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou e eu mexeu O amor desta menina Bagunçou o peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Ela procurando eu Ai, ai, ai Balançou e eu mexeu O amor desta menina Bagunçou o peito meu Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Você fica me olhando Provocando meu desejo Eu fico aqui te olhando Até babando por um beijo Você fica mexendo Em casa de marimbondo Por que não tenho queda Por você eu tenho tombo Eu tô sentindo um fogo De queimar meu coração Eu tô sentindo o que Tá pintando uma paixão Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Você de roupa, culpa E eu de sonhão cumprido Pensando no que tem Embaixo do seu vestido Enquanto você leva Tudo só na brincadeira Eu só penso naquilo Com você a noite inteira Enquanto você brinca De gostar com essa paixão Eu fico aqui sozinho Me acabando insolidando Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia Uma notícia pra te dar Se não parar com isso Logo vou me apaixonar Você de roupa culpa e eu de zonhão cumprido Pensando no que tem embaixo do seu vestido Enquanto você leva tudo só na brincadeira Eu só penso naquilo com você a noite inteira Enquanto você brinca de gostar com essa paixão Eu fico aqui sozinho me acabando insolida Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso logo vou me apaixonar Eu tenho uma notícia, uma notícia pra te dar Se não parar com isso logo vou me apaixonar Tem mulher solteira aí? Tem paixão só pra tomar? Tanta coisa pra curtir O que eu tô fazendo aqui inteira é minha paixão Alô galera! O que eu tô fazendo aqui? Morrendo por ela, se eu tô danada não tá nem aí Meu grito de amor ao rei quer ouvir Vive num embalo de outra paixão Chega de saudade Chega de saudade e eu não choro mais Vou matar pra ela como é que se faz Tô mandando embora minha solidão Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor! Tem caixa, sapato lá? Tem sim senhor! Tanta coisa pra curtir O que eu tô fazendo aqui esperando ela voltar Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor! Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira aí? Tem sim senhor! Tem mulher solteira aí? Tem mulher solteira aí? Tô mandando embora minha soltão Tem mulher salteira aí, tem simbó Tem cachaça pra tomar, tem simbó Tenta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher salteira aí, tem simbó Tem viola pra tocar, tem simbó Tenta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tem mulher salteira aí, tem simbó Tem cachaça pra tomar, tem simbó Tenta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar Tem mulher salteira aí, tem simbó Tem viola pra tocar, tem simbó Tenta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tenta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disse é primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é? Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disse é primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é? Eu já vi da grande, já vi da pequena Eu já vi da loida, já vi da morena Eu já vi mansinha, caminha me olhando Eu já vi nervosa, talente babando Eu já vi da velha, já vi da novinha A mais enrugada, até a mais lisinha Já vi comidinha, muito bem cuidada Eu já vi feinha, muito mal tratada Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disse é primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é? Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disse é primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é? Tem homem que gosta até demais da sua Que tem uma em casa e outra na rua Mas a quem não gosta e foge da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come o seu dinheiro E você paga caro pra sentir o cheiro Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem uma que gosta até demais da sua E tem uma em casa e outra na rua Mas a quem não gosta e foge da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come o seu dinheiro E você paga caro pra sentir o cheiro Ninguém acertou, agora eu vou ser O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou ser O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Bota cerveja na mesa que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar, não tenho pra ir embora Tô de olho na menina, ela tá que tá legal Toda mulher fica louca quando pega no meu Passa logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar todas, hoje eu quero me julgar Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão O cavalo que pula muito é mais fora que ele canta A mulher que é muito brava é na cama que ela mansa Tá fora tem touro bravo, o seu lobo ninguém fica Esse fio vai e volta, parece coro de fio E ouro, mas vai ficar melhor Hoje nem que a vaca é dulça, eu não quero ficar só Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de peca Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta Ela veio sorrisente com uma cara de puxa vida Como ela tava linda Eu que já gostava dela, hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Baile com pouca mulher, é fácil de arrumar encrenca Tô fora de qualquer baile que tiver mulher de peca Fui na casa da vizinha pra buscar um sal de fruta Ela veio sorrisente com uma cara de puxa vida Como ela tava linda Eu que já gostava dela, hoje eu gosto mais ainda Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Vou de cá batendo o pé, vai de lá batendo a mão Todo mundo tá dançando, eu dirigendo no bailão Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade e eu fiquei no interior Na fazenda tem meu bem e a solidão me ataca Ai a noite o dia vem e só vejo cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agoniado que ela se arrependa Eu tô numa judieira e tô ficando apavorado Tô naquela babadeira de bezerro desmamado Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Chegou o rejeitado Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito chamada, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flora Tô ficando com ela, eu vendo a boiada se o texto for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é dinheiro que eu vou vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Tô ficando com ela, tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela, é dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela, eu fico falido, quebrado das pernas Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, tô muito chamada, doente de amor Tô ficando com ela, não posso viver sem aquela flora Tô ficando com ela, tô ficando com ela, eu vendo a boiada se o texto for Tô ficando com ela Tô ficando com ela, ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela, é marinha que eu vou vacinando Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Eu vou vacinando, tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano Toda vez que a gente briga, ela diz que vai embora Aquela mala me assusta, pronta é do lado de fora Quando a gente quebra o pão, tempo feio que ela sai Fico doido de saudade Ai, eu bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo De repente ela volta toda cheia de alegria Nem parece que a gente brigou naquele dia Eu boto a mala pra dentro e pra cana a gente vai E depois de tanto logo Ai, eu bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Depois de uma semana em casa Quero um tremzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um tremzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai, eu bebo pra carai Ai, eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Eu bebo, ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai, eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Fiquei em casa cuidando do neném Pra minha esposa sair Pra dançar forró O que eu fiz não é da conta de ninguém Ela pediu que um jeito que eu tive dó Mulher bonita igual a minha ninguém tem O povo sabe que ela é o meu xadó Longe de mim o meu amor não afronta Afinal de contas foi uma noite só Foi uma noite só Foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só Foi uma noite só Ela foi pro forró E a babá pro forró Ela saiu com direito adquirido Fui um perdido Hoje sou um homem bom Quantas noites eu cheguei de madrugada Com a camisa manchada Lambuzada de batom Eu expliquei Ela entendeu Eu não esqueço Eu reconheço Que já apontei demais Por isso mesmo Fato tudo que ela quer E entre marido e mulher Os direitos são iguais Foi uma noite só Foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só Foi uma noite só Ela foi pro forró E a babá pro forró Tenho certeza que dou conta do recado Nenhum Ricardo nela vai passar a mão A gente vive em uma democracia Em casa só alegria Se jantar pro Ricardão Não fui com ela por causa do neném Não sou babá Mas acredito no meu trato Eu troco fralda e esquento Uma madeira Não escuto baladeira Pra ninguém me encher o estaco Foi uma noite só Foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só Foi uma noite só Ela foi pro forró E a babá pro forró Foi uma noite só Foi uma noite só Fiquei em casa pro meu bem dançar forró Foi uma noite só Foi uma noite só Ela foi pro forró E a babá pro forró Boa, Boa, Boa Gavião que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico O gavião que voa baixo tá querendo matar a ponte O gavião que voa baixo tá querendo matar a ponte Na verdade todo gavião quando pousa no chão é um pinto que some Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Davião rei vai atrás da caça, carcará só fica na sobra Quando você vê pena voando é gavião brigando por causa de cobra Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobras de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto, é de cobras de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande, mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto, é de cobras de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau, gavião só vive com pinto no bico Obrigado, galera, meu divino Apoli! Obrigado! Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo O homem como leva, fora da mulher Fica desnorteado, morrer logo ele quer A mulher que eu amo, hoje me deu fora Eu decidi morrer, só não vai ser agora Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo O homem quando perde, o amor da sua vida Não pensa em morrer, mete a cara na bebida A mulher que eu amo, pagou meu coração Eu decidi morrer, mas não é hoje não Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo O homem quando fica sem amor e sem carinho Não pensa em morrer, não quer ficar sozinho A mulher que eu amo, hoje está me deixando Eu decidi morrer, mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo O homem quando fica sem amor e sem carinho Não pensa em morrer, não quer ficar sozinho A mulher que eu amo, hoje está me deixando Eu decidi morrer, mas só Deus sabe quando Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo Eu vou beber veneno porque ela não me quer Eu vou beber veneno, cerveja com café Cerveja eu bebo à noite, café de manhã cedo Os dois ao mesmo tempo, Deus livre eu tenho medo Ela chegou correndo demais, imprudente Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão a duzentos por hora Quando se perdeu E pegou meu coração de frente Nesse acidente, a vítima sou eu E agora nesse sofrimento Meu ferimento não sai e não cura E o pior é que ela se evadiu E por esse Brasil, meu amor, me procura Ela chegou correndo demais, imprudente Bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido E acordei ferido, doendo de amor Preocupado comigo e com ela Disseram que ela também se machucou E agora não sei onde está Aquela que está me fazendo sofrer Mesmo assim eu tô aqui me abrindo Querido, sentindo meu peito doer Ela chegou correndo demais, imprudente Bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada Um retrato falado eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque Ainda se tu toque o perfume no ar E no meu coração infeliz Pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente Bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada Um retrato falado eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência, do choque Ainda se tu toque o perfume no ar E no meu coração infeliz Pra sempre a cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais, imprudente Bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Carnaval, Rio e Janeiro Salvador, por seguro Com dinheiro é mole, quero ver duro Dá um pega na gatinha e leva ela pro escuro Com dinheiro é mole, quero ver duro 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 Bate de carro importado Nem ligar pro seguro Com dinheiro é mole, quero ver duro Relaxa, toma na praia água de coco maduro Com dinheiro é mole, quero verduro Se acabar na geladinha, tomar um whisky puro Com dinheiro é mole, quero verduro Namora fazendo plano, casamento no futuro Com dinheiro é mole, quero verduro Fica de papo pro a uma semana sem apuro Com dinheiro é mole, quero verduro Ser feliz e segurar a barra que eu seguro Com dinheiro é mole, quero verduro 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 Fica de papo pro a uma semana sem apuro Com dinheiro é mole, quero verduro Feliz e segurar a barra que eu seguro Com dinheiro é mole, quero verduro 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 Com dinheiro é mole, quero ver tudo Com dinheiro é moleza, quero ver tudo Se tem pinga a gente segue, se não tem a gente canta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Sapo tá comendo inseto e nem aí pra pereca Pois a língua a natureza, nisto aqui que dela manda Chacarana dá na água, mas não sei que também anda Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Nasceu pregada no pau, a doce jabuticaba Tá sorrindo pras paredes, porque vai não ser chupada O corpo toda no cacho, a xixi toda na ama A uva tá na parreira, porque não conhece a cama Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Lua nova é pão pra milho, a crescente é pra feijão O desejo é entender, a lua cheia de paixão A noite é mais bonita, quando tem lua no céu Lua pra planta, a mandioca tem que ter lua de mel Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Não entendo a natureza, tanto molha quanto seca Sabor tá comendo inseto e nem aí pra perereca Pois a linda é a natureza, isso aqui tudo ela manda Jacaré nada na água, mas no seco também anda Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Vai mais canta, vai bonito, com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe, se não tem a gente canta Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Ei mulher de olho em mim Acha que eu tenho dinheiro Mas não sou tão rico assim É que eu trabalho o ano inteiro Enquanto você viaja Me divertindo e gastando Eu viajo pra ganhar E me divirto trabalhando Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Enquanto você no banco Medite juro pequeno O meu juro tá no pasto Tô engordando e crescendo Tem gente que me de mim Mas isto não me assusta O gostoso é que no fim É o meu disco que ele escuta Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio mas tô na moda No meu bagão acredito Tô comendo que nem só dá sucesso Me deixou bonito Eu sou feio, mas tô na moda, no meu toque eu acredito Tô comendo que nem só dá sucesso, me deixou bonito Não me chamem de machista, sou apenas consciente Não existe mais Amélia pra passar fome com a gente Pode falar quem quiser, amigos e companheiros Você não vive sem mulher, mas não vive sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas se engana meu amigo, ela mete o pé na gente Mulher é igual carro novo na garagem Sem grama pra gasolina, ter carro é bobagem A paixão não sobrevive, sem comida na panela A fome bate na porta, o amor sai pela janela Não adianta se enganar, temos que ser verdadeiros Vocês não vivem sem mulher, nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas se engana meu amigo, ela mete o pé na gente Mulher é igual carro novo na garagem Sem grama pra gasolina, ter carro é bobagem Mulher gosta de carinho e boa vida também Como é que um cara duro dá boa vida pra alguém É por gostar de mulher, é por gostar de mulher É por gostar de mulher, que nós trabalha o ano inteiro Quem não vive sem mulher, nós não vivem sem dinheiro Mulher é bom, concordo plenamente Mas se engana meu amigo, ela mete o pé na gente Mulher é igual carro novo na garagem Sem grama pra gasolina, ter carro é bobagem Mulher é bom, concordo plenamente Mas se engana meu amigo, ela mete o pé na gente Mulher é igual carro novo na garagem Sem grama pra gasolina, ter carro é bobagem Eu digo isso, digo numa boa Mulher é igual carro novo na garagem Mulher é igual carro na garagem Eu penso assim, continuo pensando Nunca vi mulher ruim, nunca vi mulher ruim Tem mulher que dá trabalho Tem mulher que dá problema Tem mulher que dá queda, queda agora É mulher que dá É mulher que dá esquema Tem mulher que dá um jeitinho Um jeitinho pra dar uma chorada Tem mulher que dá querida, querida carinha Tem mulher que dá porrada Eu digo isso, digo no amor Molequinho da rua, molequinho da rua Eu penso assim, volte não pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá, bom dia Tem mulher que dá, orgulho Tem mulher que dá, que dá, só alegria Tem mulher que dá, barulho Tem mulher que dá, prazer Tem mulher que dá, desgosto Tem mulher que dá, que dá, que dá pra ver Vontade de dar estampada no rosto Eu digo isso, digo no amor Molequinho da rua, molequinho da rua Eu penso assim, volte não pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Tem mulher que dá, na cara Tem mulher que dá, despesa Tem mulher que dá, que dá e não para Tem mulher que dá, tristeza Tem mulher que dá, bobeira Tem mulher que dá, profusão Tem mulher que dá, que dá, que dá canseira Tem mulher que dá, paixão Eu digo isso, digo no amor Mulquinho da rua, mulherquinho da rua Eu penso assim, volte não pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo no amor Mulquinho da rua, mulherquinho da rua Eu penso assim, volte não pensando Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Eu digo isso, digo no amor Mulquinho da rua, mulherquinho da rua Eu penso assim, volte não pensando Mulquinho da rua, mulherquinho da rua 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 Mas linda garra, mas não quebra A chacoalha não derrama Mas balança, mas não cai Mas é trabe, bom de cama Que bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas desfinge de leitão Pra poder mamar deitado Osso duro de ruê Somos nós aqui do mato Tomando caixota pura Tomando o ovo de fato Capinando a nossa roça Contando boi na granada Mas não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Mas enverga, mas não quebra Mas chacoalha e não derrama Mas balança, mas não cai Mas é brabo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas desfinge de leitão Pra poder mamar deitado De noite nós vai pra festa E arrepia no balão Mulher bonita e gostosa Nós ganha de montão Onde tem maldade de aula E catira, nós tá no meio Mas não liga pra dinheiro Nós já tá com o saco cheio Mas enverga, mas não quebra Mas chacoalha e não derrama Mas balança, mas não cai Mas é brabo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas desfinge de leitão Pra poder mamar deitado Nós enverga, mas quebra De noite nós vai pra festa E arrepia no balão Mulher bonita e gostosa Nós ganha de montão Onde tem maldade de aula E catira, nós tá no meio Mas não liga pra dinheiro Nós já tá com o saco cheio Mas enverga, mas não quebra Mas chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Mas é brabo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas desfinge de leitão Pra poder mamar deitado Nós enverga, mas não quebra Mas chacoalha e não derrama Nós balança, mas não cai Mas é brabo e bom de cama Que bobo, nós não tem nada Só a cara de coitado Mas desfinge de leitão Pra poder mamar deitado Mas desfinge de leitão Pra poder mamar deitado Mulher pra me ganhar Ela tem que gostar do meu jeito Tem filha Não mexer na moringa Onde eu guardo minha pinga Com tucupira Quando eu chego do mato Cataca, a rapata Em meu corpo cansado Vão fazer joeiro Quando sente cheiro De bosta de gado Eu quero uma mulher Que ainda reza e com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo melhor desse jeito Eu quero uma mulher Que ainda cuia o café Num cuador de pano Que vergonha não tenha De um fogão Além ao teto E fumaçando Não precisa saber De tudo fazer De duas coisas Mas não há algum De noite o prazer E de dia fazer Um franguinho com quiabo Eu quero uma mulher Que ainda reza e com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo melhor desse jeito Você pode pensar Que eu não vou me casar Que essa coisa não vira Que eu não vou encontrar Uma mulher pra aceitar O meu jeito caipira Quer saber o que eu acho Se não for nos braços De uma mulher Uma coisa consola O braço da viola A viola me quer Eu quero uma mulher Que ainda reza e com fé Um pai nosso perfeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitivo É que eu acho Que eu vivo melhor desse jeito Eu já fui Aí ó Agora pra valer Tem gente que se apaixona Mas esquece de repente Outros que nem se apaixona Mas se lembra eternamente Eu sou dos que não esquece Do que lembra até morrer Por isso que eu não esqueço Que eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você Eu já fui de você Eu já fui de você Meu amor Eu não esqueço Que eu já fui de você Você me marcou demais quando foi minha paixão O pensamento não sai, não sai do meu coração Nosso amor foi tão perfeito, não me canso de dizer A melhor fase da vida foi quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você e eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver Eu já fui de você e eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu só fui de você e eu não fui de mais ninguém Você me fez feliz, eu te fiz feliz também Mas você foi embora e nunca mais veio me ver Eu só fui de você e eu só fico lembrando quando eu fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Eu já fui de você, eu já fui de você Meu amor, eu não esqueço que eu já fui de você Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando de ligeiro, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando de ligeiro, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Agite aí, agite aí, agite aí Quero ver você gritando, gire, gire, vem aí A cerveja tá gelada, tá, tá, tá A galera tá animada, tá, tá, tá E essa burro é da lá É o gire, gire no na parada Agite aí, agite aí, agite aí, agite aí Quero ver você gritando, gire, gire, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Sanfoneiro tá golado, chá, chá, chá O salão tá apertado, chá, chá, chá Tem mulher pra todo lado, não quero ver ninguém parado Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Bate na palma da mão Batendo a bota no chão Depois da festa do pião Tem dirigendo no bailão Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Batendo na palma da mão Batendo a bota no chão Depois da festa do pião Tem dirigendo no bailão Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, dirigendo, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, gira e gêno, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando, gira e gêno, vem aí Obrigado Ó Uma bota legal dessa de cano com preto O velho jeans e o cinto bom de couro curtido O chapéu na cabeça e a jaqueta surrada Confere tudo e vê se não tá faltando nada Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada Quem sabe dá um passo de cowboy Levanta suas mãos pro céu E tá bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu São várias comitivas, um encontro marcado Placas de toda parte, carros adesivados Uma galera bonita, todo mundo traiado Os tão se conhecendo e outros apaixonados É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado É rodeio o ano inteiro, é festa pra todo lado Quem sabe dá um passo de cowboy Quem manda aqui é a galera do chapéu 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 Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela sabe como é que faz, ela sabe como é que é Ela sabe como é que me ganha, ela tem a mãe Ela sabe o que quer, ela tem o feitiço Ela é dona do meu corpo e do meu coração Eu só sei que do jeito que anda Ela chega, ela manda, eu não sei dizer não Eu só sei que do jeito que anda Ela chega, ela manda, eu não sei dizer não Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela sabe que é gostosa e que faz o meu sangue ferver E quando chega num vagode ela rasa, ela pode te enlouquecer Ela tira o sossego da banda, quando chega com o seu embolado Tira o olho da nega agora que eu tô indo embora com a nega do lado Tira o olho da nega agora que eu tô indo embora com a nega do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ela sabe que é gostosa e que faz o meu sangue ferver E quando chega num vagode ela rasa, ela pode te enlouquecer Ela tira o sossego da banda, quando chega com o seu embolado Tira o olho da nega agora que eu tô indo embora com a nega do lado Tira o olho da nega agora que eu tô indo embora com a nega do lado Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor comigo do jeito que ela fez Ela é a bola da vez, ela é a bola da vez Ninguém faz amor哥 do jeito que ela fez Ninguém faz amor de ti Ninguém faz amor com a nega do lado E junto com o seu embolado Ninguém faz amor de ti E o seu embolado Ninguém faz amor comigo do jeito que em bê Ninguém faz amor de ti Tem mulher que quer ir na frente, mulher que só quer atrás Tem mulher que gosta pouco, mulher que gosta demais Mulher que gosta de preto, mulher que gosta de branco Mulher que dispensa a cama pra fazer amor no banco Do carro, do carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro Do carro, do carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro Tem mulher que gosta grande, mulher que gosta pequeno Mulher que leva legal e outra que vive batendo Tem mulher que gosta limpo e a que não tá nem aí Umas só querem descer e outras só querem subir No carro, no carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro No carro, no carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro Mulher que gosta do mais caro, outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita, que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro, que só dá pra um velhinho E a que economiza pra ver se dá pro novinho É carro É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro É carro É carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada, mulher gosta de carro Olhar que gosta do mais caro, outra que quer um baratinho Tem aquela insatisfeita, que prefere o do vizinho Tem aquela sem dinheiro, que só dá pra um velhinho E aqui economiza pra ver se dá pra um novinho É carro, é carro, a paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro, é carro, é carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro, é carro, é carro É carro, a paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro, é carro É carro, é carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro A paixão da mulherada não é homem, não é nada Mulher gosta de carro, é carro, é carro Fui numa festa lá no interior A sanfona comandou o balanço da moçada Que maradeira, festa boa foi ali Francamente eu nunca vi, galera tão animada Dancei bastante agarradinho, a moto antiga Barriga com barriga e ninguém pra censurar Casais dançavam e abraçavam livremente Bate coxa, minha gente é gostoso pra danar Toca meu amigo, sanfoneiro Mete o dedo, companheiro, não deixe o bali parar Hoje a sanfona fica frouxa Pode ver que o bali de coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanfoneiro Mete o dedo, companheiro, não deixe o bali parar Hoje a sanfona fica frouxa Pode ver que o bali de coxa vai até o sol raiar Que fiz o som, foi um grande sanfoneiro Na cozinha, no terreiro, tinha pipoca e quentão Mulher bonita, gente boa, coisa fina Toquinho, mala, farina pra iluminar o salão E a moçada naquela euforia Do sanfoneiro vivia de peixe quanto pingão De madrugada com aquela luta amarela Bate coxa, rela, rela, foi aumentando a tensão Toca meu amigo, sanfoneiro Mete o dedo, companheiro, não deixe o bali parar Hoje a sanfona fica frouxa Pode ver que o bali de coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanfoneiro Mete o dedo, companheiro, não deixe o bali parar Hoje a sanfona fica frouxa Pode ver que o bali de coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanfoneiro Mete o dedo, companheiro, não deixe o bali parar Hoje a sanfona fica frouxa Pode ver que o bali de coxa vai até o sol raiar Toca meu amigo, sanfoneiro Mete o dedo, companheiro, não deixe o bali parar Hoje a sanfona fica frouxa Pode ver que o bali de coxa vai até o sol raiar Música Deixo o seu recado que depois eu ligo Porque no momento eu não posso atender Estou magoado e se atender eu brigo Eu tô muito triste, puto com você Tô ficando cheio desse seu ciúme Que me torra o saco e me deixa tonto Desses seus amigos que falam demais Dessa sua boca que fala e não faz Não atendo mais o telefone e pronto Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga minha, ofende e some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta por de mal Quando ouvir o sinal Deixo o seu recado Deixa o seu recado que depois eu ligo Porque no momento eu não posso atender Estou magoado e se atender eu brigo Estou muito triste, puto com você Tô ficando cheio desse seu ciúme Que me torra o saco e me deixa tonto Desses seus amigos que falam demais Dessa sua boca que fala e não faz Não atendo mais o telefone e pronto Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga minha, ofende e some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta por de mal Quando ouvir o sinal Deixo o seu recado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Briga minha, ofende e some Depois pega o telefone e vem com papo furado Tem amor mas tem ciúme demais Tá errado e não assume o que faz Não adianta por de mal Quando ouvir o sinal Deixo o seu recado Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Enche a cara e chora Ela disse que ia embora E eu não acreditei Ela me deu seu perdão Outra vez eu a plantei Não mereço outra chance Disso eu tenho certeza Garçom deixa eu chorar Me dá mais uma cerveja Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Ela me deu tanto amor Ela me deu tanto amor E eu só judiei dela Ela falava em adeus Eu ria da cara dela E eu sou uma tranqueira Já ouvi gente dizer Homem assim como eu Tem mais é que se fui eu E não lhe dei amor Tenho mais é que sofrer Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Oh, mulher do meu coração Tem pena desse coitado Que tá morrendo de paixão Ela me deu tanto amor E eu só judiei dela Ela falava em adeus Eu ria da cara dela E eu sou uma tranqueira Já ouvi gente dizer Homem assim como eu Tem mais é que se fui eu Que não lhe dei amor Tem mais é que sofrer Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Ela terminou comigo O que é que eu faço agora? Enche a cara e chora Enche a cara e chora Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que o sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais O sanfoneiro no forró É quem comanda a folia Se o sanfoneiro é bom Vai até ranhar o dia E vai metendo o dedo Fazendo a alegria Se ele tirar o dedo A mulherada chia Mais um Mais um Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Sanfoneiro quando é bom Não para nem pra beber Bebe tocando Sanfoneiro faz isso pra gente ver E vai metendo o dedo Que a galera agita Se ele tirar o dedo A mulherada grita Mais um Mais um Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo 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 A mulherada pede mais Vou pegar essa sanfona Pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar Eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar E vou meter o dedo Só pra ver você gritar Mais um Mais um Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Sanfoneiro Toca que a gente dança Mete o dedo Mas nem muito não Vou pegar essa sanfona Dá pra poder meter o dedo Se a mulherada gostar Eu vou comprar esse brinquedo E vou fazer de tudo Vou aprender a tocar E vou meter o dedo Só pra ver você gritar Mais um Mais um Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Sanfoneiro tá tocando Tá feliz demais Olha só o que esse sanfoneiro faz Mete o dedo 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 A mulherada pede mais Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Mete o dedo Mete o dedo Mete o dedo A mulherada pede mais Alô, minha divina, Peli Alô, nossa divina, Peli Beijo no coração, Eu amo vocês Ô, galera Alô, aqui, bacana, pra direita Alô, aqui, bacana, galera Alô, arena Obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho Um beijo no coração Um beijo no coração, divinópolis Que coisa linda, quer ver que legal, Riquet? Alô, divinópolis Ela sente saudade, ela me ligou E por telefone, ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone, eu vi ela chorar Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente é velhinho perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela diz que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela diz que vem E eu vou esperar E pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Olha a coisa mais linda que Deus tem no mundo Mas como chora de amor Aí é pão que ela Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou De quem que ela chorou? 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 Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Amém